HITECH Estão a criar um grande frenesim em Washington e não é dos candidatos presidenciais que estamos a falar. Falamos dos drones comerciais, objetos emblemáticos da economia high-tech, que tem agora direito a um salão na capital norte-americana, o National Drone Show. Os drones são alternativas importantes em atividades em que a vida humana não pode ser colocada em risco, seja ações militares, segurança, operações de busca e socorro, vendas ou agricultura. Temos soluções por medida para os fabricantes de drones. Neste produto colocamos dois sensores, uma câmera GoPro e uma câmera térmica. É bom para ser usado em operações de socorro, inspeção de painéis solares e agricultura. Temos muitos clientes. O que inicialmente era um hobby para muitos está a tornar-se num grande negócio. O mercado mundial de drones pode atingir 2 mil milhões de euros dentro de apenas 7 anos, segundo um estudo. Este é o nosso modelo mais importante destinado a consumidores profissionais. Tem uma autonomia de mais de 30 minutos, carrega mais de 2 quilos e pode andar mais de quilómetro e meio. Claro que é preciso saber manobrá-lo, mas é simples. É só tirar da caixa, carregar as baterias e usar. Os fabricantes estão otimistas quanto ao futuro. A indústria quer crescer. Há potencial. É uma indústria que vale mil milhões de dólares e vai valer ainda mais. Veio para ficar. A Amazon quer usá-los e a Google também. Todos os países industrializados no mundo inteiro estão a investir em drones e aumentar o leque de desenvolvimentos tecnológicos e de aplicações possíveis. A procura é alta, sobretudo no que toca às aplicações militares, mas as aplicações comerciais estão a ganhar terreno. Um setor em que vai haver um boom no uso de drones, na opinião dos especialistas, é o da polícia. Penso que na próxima década vai haver mais drones usados por serviços de polícia. No condado de Fairfax temos dois helicópteros que acarretam custos muito grandes. Os drones podem fazer o mesmo trabalho de vigilância aérea muito depressa e resolver um grande número de situações de forma rápida e segura. Nesta exposição em Washington há drones para todas as bolsas. Os mais baratos andam à volta dos 2 mil dólares, enquanto os mais sofisticados podem chegar aos 15 mil ou mesmo 30 mil dólares. Esta expansão do mercado de drones não se vai fazer sem haver leis a condizer. As autoridades americanas preparam já regulações do espaço aéreo adaptadas ao uso destes aparelhos. Nos Estados Unidos espera-se que sejam oferecidos este Natal cerca de meio milhão de drones, mas o divertimento pode não durar muito tempo, já que a Autoridade Federal da Aviação anunciou que em breve vão ser introduzidas regulações rígidas para garantir a segurança do espaço aéreo. Stefan Grobe, Euronews, Washington.